Hoje eu vim gravar um vídeo muito especial que é para falar de um aplicativo que também é disponível para a web, que é o Grasshopper, que é um aplicativo para criar, para ensinar programação para pessoas que estão iniciando. É uma iniciativa do próprio Google, ou seja, o Google é a empresa que faz os celulares Android e que também é dona do navegador Google, ou seja, é a Google que está fazendo esse projeto, que é algo da equipe deles lá. E esse é um aplicativo muito que eu estava vendo aqui, que é muito bacana porque ele vai ensinar, obviamente, iniciantes a aprender a programar, mas de uma forma muito didática que eu estava vendo aqui. Tem aqui o site, que é o Grasshopper.app, que também está disponível quando a pessoa, assim que ela entrar no Google, aparece lá para vir para essa página. Então eles realmente estão colocando foco aqui. E é muito engraçado, não, muito engraçado não, é muito divertido, muito legal a forma que eles elaboraram para ensinar programação, em que vai ter lá desafios, vai ter também tarefas que vão lhe ajudar a progredir. Então é realmente algo muito interessante, muito legal mesmo que o Google está fazendo. Uma outra coisa legal é, quem é esse gafanhoto que está aqui na imagem? Bem, o próprio nome do aplicativo Grasshopper é o nome do bichinho só que em inglês, que é gafanhoto Grasshopper. O nome dele é Grace, que é em homenagem a Grace Hopper. Que agora me fugiu a mente, mas se não me engano uma pessoa que lá na década de 50 fez um avanço nos estudos de computadores. Cara, eu sabia, eu sei quem é ela, só que agora me bateu esqueci na mente. Mas em homenagem a ela, que também é uma pessoa muito importante no campo de computação, de computadores também. E aqui é realmente um aplicativo bem didático, tipo, eu gostei muito. Eles vão ensinar a pessoa a aprender a programar, iniciantes, utilizando a linguagem de programação da web, ou seja, o JavaScript que roda em todos os navegadores. Existem outros também, é claro, mas o JavaScript é usado por muitas pessoas. Então, também é muito interessante essa parte aqui. E aqui tem, né, aprenda aqui a programar, habilidades importantes de programação. Uma outra coisa também é que você, iniciando a estudar, utilizando o Grasshopper e a programação, você vai aprender além do JavaScript, vai aprender também tecnologias da web, que é HTML e CSS, ou seja, você vai ter o passo para poder criar seus próprios sites. E melhor ainda, você já vai ter o conhecimento de JavaScript. Então, vai ser algo bem legal, bem maneiro. Cara, esse projeto aí é sensacional, eu gostei muito mesmo. E aqui tem aqui uma parte aqui para navegadores, de como fica, de você fazendo aqui as coisas. E no celular aqui, é realmente muito divertido. Eu recomendo demais, cara. Eu realmente gostei dessa ideia do Google que ele teve. Essa forma de ensinar bem lúdica, bem divertida, bem didática. É bem legal. Achei realmente bem interessante. E aqui tem algumas coisas que você vai aprender. Não, tudo que você vai aprender. Repetições, manipulação de string, fluxo de controle, funções, variáveis e outras coisinhas aí. Está disponível para Android e para navegador web. E aqui ele dá uma outra parte do que é programação, do que fala em si, o que é em si a programação. É relevante programar hoje em dia? Com certeza. Porque a gente vive um mundo tecnológico, cara. Tudo que você faz, querendo ou não, tem alguma lógica por trás. É inevitável, cara. Tudo, exatamente tudo que você faz, tem relação à programação. Então, programar hoje em dia não é algo mais opcional. É uma habilidade que está se tornando relevante cada vez mais. Então, com certeza eu acho que para poder iniciar a programação seria o Grasshopper. Uma forma bem didática, bem divertida. Eu sinceramente vou iniciar agora com vocês. Mas bora ver quem somos, né? E essa aqui é a equipe do workshop do Google. São as pessoas que desenvolveram essa ideia, que também implementaram ela. Então, essas são as pessoas incríveis que fizeram esse aplicativo. Essa é a equipe. E tem aqui algumas delas. A Laura, chefe da equipe. A Heather, o Lucas, o Phil, o Greg, a Rachel. E essas outras pessoas também foram muito importantes para esse aplicativo. Tá, né? Mas o que eu vou aprender aqui usando o Grasshopper? Eu vou aprender algo relevante? Isso é algo que eu vou poder usar na minha vida? Claro. Com certeza. Você vai aprender JavaScript, cara. Então, você já vai ter um bom conhecimento numa linguagem muito utilizada, cara. O JavaScript é muito utilizado. Você também vai aprender a introdução a fazer suas próprias aplicações para a web. Seu próprio sitezinho, bonitinho. E também os fundamentos de programação. Como funciona o código. Métodos de string. Tudo isso daqui vai ser explicado para algo bem legal mesmo. É... Tá, né? Mas, bora iniciar aqui. Então, eu vou iniciar aqui junto com vocês. Eu ainda não vi como é o aplicativo. Quer dizer, eu entrei ontem aqui para ver como é que era o Grasshopper. E eu olhei essas coisas aqui e fiquei, caramba, esse aqui é muito maneiro, cara. Eu vou querer gravar um vídeo disso. E aqui estou eu. Então, eu realmente não sei o que vai acontecer aqui. Quer dizer, eu cheguei, na verdade, eu cheguei a mexer um pouquinho. Mas, eu juro que foi só 10 segundos que eu mexi aqui. Literalmente só 10 segundos. Eu entrei aqui e vi uma coisa. Ah, é assim, né? Eu voltei. Mas eu não fiz nada ainda. Vou fazer aqui junto com vocês. Ahn... Eu parei aqui. Esse aqui é o início que está em andamento. É o início que eu... Estava... Os 10 segundos que eu entrei aqui e saí. Só para ver. Então, bora ver aqui como é que é o Grasshopper na prática. Então, o que ele faz? Vamos começar a programar. Neste desafio, você desenhará a bandeira da França com o código. Então, a primeira coisa a fazer é criar a bandeira da França. Mas eu não sei nada de algoritmos. O que é que eu vou fazer aqui? Eu não sei fazer isso. Não, calma. Você vai ver. É realmente muito fácil. É muito lúdico, cara. É muito didático mesmo. Como é que eu faço para desenhar a bandeira da França? Eu não sei. E aqui dá uma instrução. Usa a função drawbox para adicionar 3 novas caixas. Azul, branco e vermelho. Ah, uma outra dúvida. Se você quiser aprender a programar, eu tenho que saber inglês? Não. Não é obrigatório. Porém, saber inglês é um conhecimento adicional que ajuda muito. Tem muito material em inglês que é realmente relevante. Então, não é obrigado. Não é obrigatório você saber inglês. Mas é um conhecimento muito bom. Então, aqui você encontrará as instruções para cada passo do projeto. Ok. Aqui é a tela de código. É aqui onde vão ser escritas as instruções para o navegador executar. Você usará teclas para inserir o código. Então, está bem aqui, ó. E aqui é possível visualizar como o código se compara à solução de exemplo. Então, tá, né? Aqui em cima vai ser o código que eu fiz e aqui embaixo o que deve ser feito. Ok. Então, toque em uma tecla para inserir o código. Então, eu tenho que desenhar a bandeira da França aqui. Então, vou colocar aqui draw box. Toque nessa tecla para inserir azul. Blue. Toque no botão para executar o código que você acabou de escrever. Olha que bonitinho. Está aqui a solução que eu tenho que fazer. E está aqui o que eu fiz. Tá, né? Mas ele não fez ainda, né? Bora analisar o que ele fez aqui. Ele desenhou primeiro. Desenhar uma caixa azul. Está aqui. Ele desenhou esse azul. Está bem aqui no cantinho onde está o meu cursor do mouse. Depois, ele desenhou branco. Desenhou uma caixinha branca. Depois, ele desenhou vermelho. Está bem aqui. Agora, acho que aqui deve ter ficado um pouco confuso. New Line. O que é isso? É que se eu colocasse uma outra cor aqui para desenhar outra caixa, ele iria continuar do lado do vermelho. Mas, quando eu coloquei em pular linha, a caixa foi desenhada aqui embaixo. E aqui ele continuou com um gafanhão aqui, né? Então, agora, é vida que segue. Eu vou desenhar aqui uma outra caixa. E vai ser branca. E vou desenhar uma outra caixa, que vai ser vermelha. Vou executar o código aqui. Desenho branco, azul, branco e vermelho. E está aí, tipo, cara, é sensacional. Isso daqui atrás, já são coisas em JavaScript mesmo. Então, tá. Você desenhou a bandeira da França e criou o seu primeiro programa em JavaScript. Parabéns. Legal. Então, já fiz a bandeira da França. Bandeira do Gabão. Olha, isso aqui é algo novo. Eu não tinha lido ainda. Introdução aos certificados. Termine os cursos para ganhar certificados oficiais que você pode salvar, compartilhar e colocar no currículo. Ó, já é uma coisa legal já aqui. Não, tudo é legal, né? Isso aqui é uma adicional. Neste curso você aprenderá sobre funções, criação de variáveis, controle de fluxo de código e muito mais. Então, uma outra coisa é que nesse curso o Google está escrito ali no site, eu só esqueci de falar, é que você vai ter um conhecimento, eles garantem isso, que ao terminar o curso você vai poder responder uma pergunta técnica feita em uma entrevista do Google. Ou seja, se você for um programador e você vai lá no Google, uma das perguntas da entrevista, eles vão lhe perguntar a você. Que pergunta é? Eu não sei. Está no final do curso. Então, bora lá, né? Agora eu tenho que desenhar a bandeira de Gabão. Não, do Gabão, desculpem. Então, eu tenho que desenhar essa bandeira aqui, ó. Verde, amarelo e azul. Então, instruções. Adicione duas funções. DrawBox. O que é a função? São esses nomes aqui, ó. DrawBox. DrawBox. Não vou falar ainda o que é a função, mas tudo bem. Bora botar aqui. Então, com um argumento yellow. O que é o argumento yellow? É o que está entre esses parênteses. Adicione mais três funções drawBox, desta vez com o argumento blue. Vou só executar o código e ver como está essa coisa aqui. Verde, amarelo e pausou. Então, para concluir o desafio, experimente adicionar duas caixas amarelas em uma linha. Então, tá, né? Agora eu tenho que desenhar essa bandeira aqui. Executando o código, todo esse código aqui, ele vai desenhar só até o amarelo aqui embaixo. Então, eu tenho que continuar o amarelo aqui. Então, eu coloquei aqui drawBox, yellow. Se executar, ele vai parar na segunda caixinha amarela. Pô, beleza. Mas eu quero que eu desenhe de novo. Então, eu vou colocar drawBox, yellow. Executar o código, ele vai fazer... Legal, certinho. Mas, e se eu colocar drawBox de novo? Ele vai desenhar aqui embaixo, como eu quero? Vou colocar aqui azul, né? DrawBox, azul. E aí, ele vai desenhar... Opa! Deu errado aqui. Por que que deu errado? É justamente que ele tem que pular a linha. Então, observe que quando ele chega aqui na primeira linha, na primeira parte do verde, desculpa. Ele pula a linha. Ou seja, ele vai para baixo. Ele chega bem aqui. Opa! Aqui não dá mais. Então, o que que eu faço? Eu vou pular a linha. Vou criar uma nova linha. New Line. E ele vai para a segunda linha de baixo. Então, eu vou apagar essa daqui. Ele tem aqui. Precisa de ajuda? Tente o fórum do suporte do Grasshopper. Não preciso, né? Eu fiz de propósito. Eu errei essa negócio aqui de propósito. Tá? Então, bora voltar aqui, né? Pra voltar, é bem aqui nessa setinha aqui embaixo. Que tem aqui de retornar, ou avançar, ou apagar. Deixa eu apagar aqui, que é o certo. Aqui, apaguei, né? Então, agora eu vou pular a linha. New Line. E feito isso, ele vai avançar para baixo. E agora eu vou desenhar uma caixa. Qual é a cor da caixa? Azul. Então, vamos ver aqui o resultado visual disso. Ele vai... Ah, deu certo. Peraí, vocês estão usando as funções certas. Mas a bandeira... Eu esqueci de colocar o amarelo aqui, cara. De novo, eu apaguei a caixa do amarelo sem querer. E alô. Bora lá, né? Tá aí, ó. Tá legal agora. Então, agora você tem que completar o azul. Então, draw box... Não, pera. Tá na errada aqui. É aqui embaixo. Draw box. Blue. Draw box. Blue. Então... Tá aí feito o algoritmo. Isso daqui já é um algoritmo. Não. Isso daqui é desenhar caixa. É desenhar bandeira. Isso daqui não é um algoritmo. Não. Isso daqui é um algoritmo. Você vai ver que isso daqui é um algoritmo. Você está solucionando um problema em que a ordem importa, em que tem uma lógica aqui. Então, você já está aprendendo já. Vocês não sabem disso ainda. Você usou duas funções diferentes para criar a bandeira do Gabão. Ok. Tá. Bora para esse daqui. JavaScript. Quantas caixas azuis serão desenhadas com esse código? Então, bora lá, né? Ele tem aqui desenhar caixa laranja. Desenhar caixa laranja. É desenhar uma caixa azul? Não. É draw box blue. Vai desenhar uma caixa azul. Então, tem uma caixa azul já desenhada. Isso daqui é só para contar. É só mesmo para testar a sua lógica. Então, agora que você já viu que aqui desenha uma caixa, vai perguntar quantas caixas azuis serão desenhadas. Mas, cadê o design? Não. Isso daqui é só focar aqui por enquanto. New line, draw box. É orange. Ou seja, desenhar uma caixa laranja. E tem aqui blue. Opa, beleza. Tem aqui blue em torno de duas caixas. Não. É só uma caixa. Porque blue é uma cor. Então, não faz muito sentido ele vai desenhar uma caixa azul. Não. Você não está pedindo para desenhar uma caixa azul. Ou você só disse azul. Então, só tem uma caixa azul desenhada. Vamos ver aqui. Hum. Certo. Beleza. Então, sinceramente, eu estou gostando muito disso, cara. Quer receber e-mail? Sim, eu quero. salvar. Então, até aqui, a gente já viu muita coisa bem interessante. E também, essa coisa do certificado que, sinceramente, é muito bacana também. Então, ajuda para a bandeira do Gabão. Neste desafio, você aprenderá uma maneira mais rápida de desenhar uma bandeira. A função drawBoxes leva uma string como argumento e é possível usar apenas uma letra para criar uma caixa colorida. Por exemplo, drawBoxes BR... Eita, está passando um avião aqui. Não, pessoal. Desculpem. É a vida que segue. Passou um avião bem aqui perto e atrapalhou o vídeo. Mas tudo bem, né? Então, a função drawBoxes leva uma string como argumento e é possível usar apenas uma letra para criar uma caixa colorida. Por exemplo, drawBoxes BRB, desenhará uma caixa azul, depois uma vermelha e, então, outra azul. E, então, compreste a bandeira do Gabão. A gente usa uma função online e, em seguida, usa a função... Poxa, bora ver o que ele está falando aqui. Antes, a gente já tinha que desenhar uma caixa e o comando, entre aspas, é uma função. Mas, bora colocar comando porque é o início. Estou supondo que você não sabe o que é programação. Então, ele colocou o comando para desenhar caixa na parte anterior. Então, ele desenhava uma caixa. Ou seja, um quadradinho verde ou um quadradinho amarelo. E, se eu quisesse desenhar três quadrados verdes, eu tinha que colocar desenhar caixa verde, desenhar caixa verde, desenhar caixa verde. Aqui não. Aqui tem um novo comando, uma função, que é para desenhar... Ah, não. Ele fala aqui função, né? Então, ignora aí. Ele tem aqui essa função, que é drawboxes. E, aqui você vai colocar a cor. Acho que ficou muito simples, né, cara? Executar aqui o código. Para uma lista azul, experimente adicionar uma inline e outras drawboxes. Então, o que ele faz aqui? O drawbox, em vez de desenhar azul, blue... Não, ele desenha caixas seguidas. Então, aqui ele tem drawboxes. E tem aqui esse texto, que está escrito ggg. Ele fala que isso daqui é uma string. E aí você já acostuma... Opa, toda vez que for string, é texto? Sim. String, a gente pode pensar como alias para texto. Na verdade, é, né? Ele coloca ggg. Então, essa função aqui, ela vai desenhar caixas. No plural, desenhar caixas. E dentro dela, você coloca a cor da caixa seguida. Então, é verde, né? Só que como é um exercício de programação e é do Google, a linguagem, ela é em inglês. Então, verde em inglês é green. E ele coloca ggg. Isso significa desenhar verde, desenhar verde, desenhar verde. Desenhar verde. Três vezes, como está aqui. É... Tá, né? E depois, ele pula a linha e desenha yyy. Ou seja, ele vai desenhar caixas. A primeira caixa é amarelo. Yellow, do inglês. A segunda é yellow. E a terceira é yellow. Agora, eu vou pular a linha. New line. Desenhar caixas. E qual é a cor da caixa? Azul. Vou colocar aqui string. Bora colocar aqui um exemplo. Eu vou desenhar verde, blue, blue. azul. O que vai acontecer aqui? Tá aí. Legal, né? Então, é isso. Ele vai desenhar caixas. Você coloca o nome da cor. A inicial de cada cor. Pra desenhar cada cor. Acho que ficou confuso, né? Se eu colocar... Se eu desenhar assim, B. Só B. Ele vai desenhar uma caixa azul. Se eu colocar aqui, BB. É azul. E desenhar azul. Desenhar azul duas vezes. E se eu colocar BB, 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 BB. Ou só 3B. Ele vai desenhar. Vou desenhar isso todinho aqui. Então, eu acho que isso aqui é muito didático. É muito show pra aprender programação. É realmente simples que você faz as coisas? Sim. Sim, eu quero. Já coloquei aqui. É pra salvar. Permitir. Então tá, né? Atalhos da bandeira do Gabão. Neste desafio você criará a bandeira do Gabão com apenas uma linha de código. Eita! Agora o negócio melhorou. Melhorou. Poxa, cara. Uma linha de código pra criar uma bandeira? Tem como? Tem. E aqui você vai ver que realmente tem como. Neste desafio você criará a bandeira do Gabão com apenas uma linha de código. Como é possível ver, geralmente existem várias maneiras de obter o mesmo resultado na programação. E isso aqui realmente, é claro que é verdade, né? Mas é realmente algo que acontece muito. Cada pessoa que faz um programa, ela tem uma maneira de pensar, uma maneira de resolver um problema. E você viu antes que a gente já resolveu dois problemas. Três com o início. E dois com a bandeira do Gabão. Na primeira vez a gente fez algo bem básico. Depois a gente avançou o nível. Colocou o Draw Boxes. Aqui tem algo mais interessante. Você vai desenhar caixas com apenas uma linha de código. Então, atualize a função, Draw Boxes, função, para finalizar a bandeira do Gabão. Edite a string, ou seja, edite o texto. Bora pensar com um string como um aliás para texto. String é um texto, na verdade. Por assim dizer, né? Para ter três letras para cada lista. Com um espaço entre cada uma das cores. Verde, amarelo e azul. Ou seja, eu vou executar aqui o código. E aí, cara. A gente sabe que para pular uma linha antes, eu tinha que colocar nova linha. Aí ele vinha aqui e desenhava a caixa. Desenhava a caixa. Desenhava a caixa. Aí depois eu pulava a linha. Então ele vinha aqui para o outro início e desenhava as caixas. Só que aqui a gente vai fazer com o código. Então eu vou usar a mesma função. A gente tem que acostumar com esse nome aqui. Função agora. E aqui a string, o texto que a gente vai colocar, vão ser as cores. Então ele coloca G, Green, Green, Green. G, 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 G. Para pular linha, ele dá um espaço. Então toda vez que ele dá um espaço, ele vai pular uma linha. E ele começa com Yellow, que é amarelo em inglês. Então se eu colocar Yellow, Yellow, ele vai desenhar três caixas amarelas aqui embaixo. Mas e se eu não colocar, por exemplo, espaço? Vou colocar B. O que que ele vai desenhar aqui? Ó, ele não pulou, ele não pulou linha. Poxa, e agora? Não, agora a gente viu que para pular linha a gente dá um espaço. Então eu vou dar um espaço aqui. E ele vai chegar no Yellow e vai ver que tem um espaço ali. Um espaço vazio. E ele vai ver, poxa, espaço vazio para pular linha. Que nem como está aí, né? Porque o espaço ele... Não, pular linha não. Deixa eu ignorar isso daí, né? Então ele vai pular linha, ele vai chegar no último amarelinho. E vai pular e vai desenhar o azul. Ae! Então se eu colocar BB, BB, três vezes. Ele vai desenhar a madeira todinha com uma única linha de código. A gente iniciou fazendo o quê? Três aqui, três, três... Com onze linhas de código. Para criar uma bandeira. Agora não. Antes... E na anterior a gente desenhou usando aqui acho que quatro linhas de código. E agora com uma linha de código. Cara, isso aqui é muito legal. Então você criou a bandeira do Gabão em uma única linha de código usando a função drawboxes. Então, bora lá aqui, né? B. É para azul? Quantas caixas azuis serão criadas com esse código? Então, bora lá, né? Ele tem desenhar, bob, r, r, r. Pera aí, cara. O que que é isso? Não, lembrando. Tudo ele vai considerar a primeira letra como sendo a letra da cor. Então, na verdade, ele vai desenhar o seguinte. Ele vai desenhar azul, b de blue, depois amarelo, o de orange, depois azul de novo. Ou seja, dois azuis. Em seguida, ele vai pular linha. Pulou linha e vai desenhar r. r é red, que é vermelho. Vai pular linha e vai desenhar vermelho de novo. Pular linha e desenhar vermelho de novo. Então, ele vai desenhar aqui dois azuis. Ele não vai desenhar bob. Ele vai desenhar azul, laranja, azul. Blue, orange, blue. Então, duas caixas azuis. Aí, ó. Como existem duas letras B dentro dos parênteses da função drawBoxes, são criadas duas caixas azuis. Então, um toque de aleatoriedade. Neste desafio, você usará a função pickRandom para deixar o código escolher a cor da caixa. Ou seja, na programação a gente também tem uma coisa que é a aleatoriedade. E cada linguagem lida com isso de uma forma diferente. Então, aqui a gente vai desenhar uma cor, mas eu não sei que cor é essa. É basicamente isso. Autoriza a função para usar pickRandom em vez de red. Então, aqui em vez de desenhar vermelho, eu não quero que ele desenhe vermelho. Eu quero que ele desenhe uma cor que eu não sei o que é que vai desenhar aqui. E ele vai desenhar qual cor aleatória? Laranja? Vermelho? Não. Ele vai desenhar uma cor que eu não sei qual é. Bora ver o que vai fazer. Então, aqui... Olha, de novo o avião passando, gente. Peço desculpas, mas... Hoje está difícil. Mas, bora ignorar o avião. Você usou a função pickRandom para desenhar uma caixa colorida aleatoriamente. Ou seja, eu vou desenhar caixas coloridas. Continuar. E aqui, a gente chegou aqui no conceito de variáveis, que também é um tópico... Uma das coisas mais importantes que existe na programação. Armazenar dados. Mas, esse vídeo era só uma introdução ao Grasshooper. A esse aplicativo, a esse programa de computador web. Programa de navegador, na verdade. Que era pelo Google. E eu queria dar essa introdução do que é o Grasshooper. Do que ele faz, qual é a finalidade dele para vocês aqui no canal. Então, eu vou parar por aqui. Aqui nesse exercício aqui. E, por hoje, é isso. Mas, eu só queria mesmo apresentar mesmo esse programa para vocês. Que é um programa incrível. Eu realmente fiquei bem empolgado com essa ideia. Eu gostei muito. É realmente uma ideia sensacional. E eu queria compartilhar essa ideia com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu queria apresentar só. Mostrar como é que faz as coisas. Talvez alguém, ainda assim, tenha ficado com dúvidas nesse exercício. E aí, decidiu procurar no YouTube como é que faz isso. E achou o meu vídeo. Mas, eu queria ajudar mesmo. Também dar a forma como eu vejo esse programa. Que eu gostei muito mesmo. É algo sensacional. O que eu posso falar mais? Tipo, um pouco sobre mim. Eu gostei bastante também. Porque eu também estou aprendendo JavaScript. Eu estava aprendendo através de um livro. Que eu encontrei aí na web. sobre como criar programas em JavaScript. E eu encontrei essa ferramenta aqui também. O Grasshopper. Para também aprender a programar JavaScript. Então, sinceramente, eu estou muito feliz, cara. Realmente. E eu espero que vocês também tenham ficado felizes e empolgados com essa ideia sensacional que o Google teve. Essa equipe maravilhosa mesmo. E se vocês quiserem que eu continue a falar sobre o conteúdo. Vocês colocam aqui nos comentários. Que eu leio e aproveito e já resolvo também. Do... Resolver não. Não resolver sim, né? Falo também um pouco sobre as variáveis. Utilizando o Grasshopper. Só para usar mesmo. Mas é só se vocês quiserem. Coloquem aqui nos comentários. Ah, eu gostaria de ver a parte de variáveis. Aí eu vou e faço a introdução também. Que nem eu fiz hoje aqui. Hoje foi só os fundamentos. Hoje foi só desenhando formas. O básico. Mas ainda tem variáveis. Que é um assunto muito importante. Arrays. Arrays. Ou Arrays. Eu não sei como você fala. Eu aprendi dizendo Arrays. São coisas fáceis. Se você está iniciando. E está pensando o que é um Array. É fácil também. É... Se você sabe variável. Você sabe o que é Array. E vai ser if. Statement. Instruções if. Operadores. Laços. Laços 2. Expressão de objeto. Escalha a montanha. Por aí vai. Você tem um longo caminho até o final. E eu espero que você realmente se divirta. Lembrando que esse aplicativo. Esse programa. Desculpa. Ele está disponível também para Android. Ou seja. Você está no seu trabalho. Ah. Eu estou fazendo aqui a papelada. Terminei a papelada. Vou pegar meu celular. Só que em vez de você acessar o Facebook. O Instagram. Ou YouTube. Você pode fazer melhor. Você vai baixar o Grasshopper. E vai usar esse aplicativo. Que também dá para fazer isso. No celular também. Android. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tanto quanto eu. E que também compartilhem esse entusiasmo. E até a próxima.